RMS Teutonic, iniciou-se sua construção, em 1887 nos Estaleiro, da Lândia Wolf em Belfast, Irlanda do Norte, para Witt Starline. Foi lançado ao mar, em 19 de janeiro de 1889, e teve sua viagem inaugural, em 7 de agosto de 1889, de Liverpool a Nova York. O navio tinha 177 metros de comprimento e 9.984 toneladas, com capacidade para receber até 1.490 passageiros. Em três classes, ele e o RMS Majestic eram considerados os navios mais modernos e luxuosos. De sua época, até o imperador Guilherme da Alemanha, ficou impressionado com o navio que, conquistou a Flâmula Azul em 1891. Pela sua rápida travessa, o Teutonic teve uma carreira comercial tranquila, em 1900 foi transformado em cruzador para servir, na Segunda Guerra dos Boires. A embarcação, passou por reformas em 1913, onde sua primeira classe foi removida, e o transformaram, em um navio de imigrantes. O Teutonic serviu como cruzador auxiliar novamente, durante a Primeira Guerra Mundial, e brevemente voltou ao serviço. Depois do conflito, ele foi aposentado em 1921. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado.